MÁS DE MAIS Quando quiser fazer o avião subir, puxe a alavanca para trás. E quando quiser... Legal! Então, ainda brincando de piloto, hein? Sim, senhor. Um dia ainda vou cortar esses ares. É? Bem, então corte com isso. Corte com isso. Que senso de humor. Eu mostro para esse grandalhão. Seu vira-lata! Minha moça, nossa moça! Seu pica-pau! Calma, sargento! Calma! Eu só quero voar como um pássaro! Então, você quer voar, não é? Muito bem, você que impediu. O que me diz do seu primeiro voo solo? Que legal! Uma roupa de piloto! O que houve com essa droga de zíper? Não quero abrir! O que houve com essa droga de zíper? Não quero abrir! O que houve com essa droga? Não quero abrir! Aplante! O que houve com essa droga de zíper? Aplante! 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 Cuidado! E aí Veja sargento, sem as mãos Tem avião também Ah, ah, ah Ah, ah, ah Abre isso, eu quero entrar Fala, sargento Adivinhe quem é? Ora se eu picar para a outra Olhe só sargento, sem forças Ah! 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 Ah!